Muito bem, prestem atenção, porque este vai ser um momento histórico aqui no nosso programa. Que rufem os tambores! Nós vamos trocar as palhetas! Talvez não seja a coisa mais insana, maluca, histórica e emocionante que já fizemos, mas essas palhetas não estão funcionando. Sabemos que a bomba e o motor ficam embaixo da grade. Com o capô abaixado, não vamos conseguir tirar. E primeiro temos que tirar as palhetas do lugar, pra que a gente consiga puxar o conjunto todo pra fora. Depois, com o capô aberto, tiramos a grade e vamos ver o que está funcionando na parte de baixo. Você vai começar por essa lingueta aqui. Isso, tem uma lingueta pequena aqui e nós temos que liberar primeiro. Eu acho que eu chego naquela peça lá e o que temos que fazer é só puxar pra fora e eu acho que vai ser mais fácil. Se você puxar desse lado, eu vou forçar desse lado. Desse jeito ela sai em linha reta, melhor do que em ângulo torto. Ok. Eu vou ficar forçando pra cima aqui. Isso. Opa, vamos lá. Tá saindo. Mais um pouquinho. Isso. Deixa eu forçar num ângulo melhor aqui. Vai sair. Muito bem. Ótimo. Eu tô usando essa pequena ferramenta e ela tem dois dentes, que se encaixam nos dois sucos aqui nessa base. Então eu só tenho que alinhar e girar. Pronto. Pronto. Esse canto aqui tá bem justo. Você quer que eu vá até aí ou conseguiu? É. Pronto. Isso. Tirando a grade, podemos ver como os braços da palheta realmente estão conectados com o motor aqui. Então eu vou primeiro separar os braços da ponta do motor pra que eu possa retirá-lo pelo outro lado do capô. Só um parafuso. E já vai soltar. Pronto. Isso. E dá pra ver a ponta do nosso motor. E vamos ver por esse lado. Dá pra ver o motor bem aqui, tá vendo? O quê? Infelizmente temos um canister enorme no caminho. Minha estratégia vai ser soltar o canister e incliná-lo pra trás. Ele vai sair do caminho do nosso motor e liberar o acesso pra que eu consiga retirar o motor. Prontinho. Como vocês podem ver, ele saiu. E o meu plano não deu muito certo porque eu tive que remover o tanque inteiro pra ter acesso ao motor do limpador do para-brisa. E dá pra ver que o fio terra bem aqui. Ele é complicado porque não dá mesmo pra vê-lo na hora de tirar. E eu senti um pouco de resistência. Eu consegui pegá-lo e soltar o motor. Então depois do intervalo, vamos esmiuçar isso aqui. E vocês achavam que os limpadores de para-brisa eram chatos? Quanta coisa tem pra fazer? Vamos abrir o motor e trocar todas as peças necessárias com o nosso kit novinho da OPGI. Nos vemos daqui a pouco. Até já! Oi, pessoal. Bem-vindos de volta ao As Mecânicas. Estamos trabalhando no nosso motor do limpador de para-brisa que deu bastante trabalho pra Raquel e Chris antes do intervalo. O que estamos vendo aqui é que o motor está funcionando, mas a bomba de água do limpador não está. Não está saindo nada. Dá pra ouvir ela ligando, mas não sai nada. Agora nós a trouxemos para a bancada pra vermos um pouco melhor. Eu queria abrir pra ver exatamente como ela funciona, porque eu fiquei curiosa. Quando tiramos essa tampa, deu pra ver que tem uma bobina e essa engrenagem branca e esse braço pequeno que está ligado a ela. O que acontece é que quando o motor do limpador está funcionando, ele se movimenta pra trás e pra frente, fazendo essa engrenagem girar em modo excêntrico. Mas temos essa travinha que não a deixa girar. Mas se nós acionarmos a nossa bobina desse jeito, pra que ela transmita energia pra ele, vamos ver que ela levanta a trava. É uma trava bem pesada que se movimenta, fazendo com que a engrenagem e o pequeno interruptor que a segura no local também se movimentem. Enquanto está girando, está sugando o fluido do reservatório e depois ele espalha através desses dois bocais. E é essa parte que não está funcionando. Então, eu vou tirar essa tampa e descobrir exatamente o que está acontecendo aqui dentro. É interessante ver como isso acontece. Não é como hoje em dia, como vemos nas bombas elétricas. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Interessante. Eu não tinha certeza do que estava procurando, então eu decidi tirar a bomba inteira de dentro do motor. Agora que ela está fora, dá pra ver que este é o pistão. E na parte de baixo, temos o cami, que é o que eu estava comentando que se movimenta. E basicamente, nosso pistão está preso, por isso não estava funcionando. Virando assim, depois de soltar tudo, girando o cami, esse cara aqui se conecta no nosso motor do limpador ali. E conforme eu giro, ele empurra o pistão para cima e para baixo. E é isso que cria o vácuo e suga o fluido da bomba do limpador para dentro e passa por esse pequeno diafragma aqui. Se olharmos essa peça nova, vamos ver melhor. Ele fica conectado no centro e tem buraquinhos na parte de trás e funciona como uma válvula unidirecional. A água entra por aqui, mas quando ela entra, não consegue voltar a não ser pelas válvulas de saída. Como o modelo antigo foi fabricado em uma peça única, tudo está integrado nela. No modelo novo, são duas peças separadas. Então, eu vou montar tudo e vou trocar essa peça, essa gacheta, porque ela está toda rachada e quebrada e assim ela não vai criar o vácuo necessário. Eu vou trocar, montar tudo novamente, colocar tudo aqui e vamos ver se vai dar certo. Conseguimos resolver o cheiro do combustível e poder ter segurança para dirigir. Tivemos que verificar o funcionamento de alguns mecanismos antigos que vieram antes das facilidades que estamos acostumadas. Foi bem divertido dissecar o motor do limpador e ver o funcionamento. Nós arrumamos os bancos elétricos, o que foi muito bom, porque agora eu consigo alcançar os pedais. Eu não sei se você consegue alcançar o pedal, eu acho que vamos ter que jogar pedra, papel e tesoura para dirigir. Mas vocês já sabem que é um carrão com muitos itens de luxo e que a manutenção tem que ser feita. Eu acho que deixamos tudo funcionando e podemos pegar a estrada e irmos à praia nesse carro, porque eu acho que ainda consigo chamar a atenção. E sem o cheiro de combustível no ar, não vou chamar a atenção das pessoas erradas. Beleza. 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 Beleza.